Vereadores e assessores brigaram durante uma sessão na Câmara do município de Boca do Acre, no Amazonas. A discussão entre os parlamentares começou por causa da ordem de fala entre os vereadores durante a sessão, que teria sido desrespeitada. Rapidamente, a troca de ofensas virou uma troca de socos. O assunto que estava em debate na sessão era sobre os salários dos garis, que estão atrasados na cidade há quase três meses. Em vez de encontrar uma solução para o problema, a Câmara se tornou um palco de brigas. Olha só que vergonha. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. OOR plutônio. Boa noite. OOR lanjut.